Uma ponte tá quase caindo e os moradores estão com medo. Patrícia Piaça, me conta onde fica essa ponte? E ela tá quase caindo mesmo? Boa tarde. Oi, Branquinho. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa, excelente sábado pra todo mundo. Olha, Branquinho, essa é a reclamação dos moradores ali do Jardim Dom Bosco, essa ponte que fica na Avenida Doutor Epitácio Saraiva da Cruz. A gente recebeu algumas denúncias dizendo, inclusive, ali, que a linha de ônibus teve que mudar completamente por conta desse problema da ponte. Olha só, precisa caminhar bastante, quem quer pegar o transporte coletivo, correndo risco, inclusive passando pela GO 040, porque, segundo esses moradores, o ônibus que a gente fazia essa linha, passando ali pelo Jardim Dom Bosco, tá desviando a rota completamente, nem entra mais dentro do bairro, sai lá do Alto Paraíso e vai direto pro Terminal Maranata, nem passa perto aí dessa ponte. Por isso, o pessoal precisa deslocar a pé ali, tem que sair bem mais cedo de casa, às vezes tá isso, por o correndo risco, mato alto, a gente sabe como que é a situação. Hoje cedo, a nossa equipe esteve lá do Jardim Dom Bosco pra conferir aí como que tá a situação dessa ponte. Realmente, ela tá ali passando por obras, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, disse, inclusive, que trabalha desde ontem, já na recuperação da ponte de feio, os funcionários trabalhando, né, negou que a pista esteja mal sinalizada, que foi uma reclamação aí dos moradores, e afirmou que já fez aí a recomposição do solo, da capa asfáutica, e que agora está reconstruindo as saídas de água, e que o local, segundo a Secretaria de Infraestrutura, vai ser liberado por tráfego de veículos neste fim de semana. Essa já é a informação aí, pra que tudo se normalize, segundo a Secretaria de Infraestrutura. Sobre o mato alto e a falta de iluminação pública, a Prefeitura não se pronuncia o houve. O Brasil, são vários problemas, então, ali na região, para começar o pior deles, é essa ponte, que eles esperam que seja mesmo logo liberada, sim. Agora tem uma questão, essa questão das linhas de ônibus, a CMTC não deu alguma solução não, porque o pessoal está tendo que dar uma volta muito grande, né, ali na região. Exatamente, Branquinho. Com o bloqueio da ponte, esse desvio de rota, ele foi obrigado a ser feito, só que os moradores reclamam que poderia ter ali uma solução mais viável, né, pra que não se arrissem tanto, não tenham que caminhar pra tão longe, inclusive um usuário de transporte coletivo disse que quiser atravessar uma baixada, pegar a G040 ali, o que é bastante complicado. Nós não tivemos nenhuma resposta aí do órgão de transporte da CMTC, Branquinho. E você, tá belezinha? Tá quietinha em casa? Quietinha aqui, bem guardada, pulando carnaval aqui de casa mesmo, Branquinho. Trabalhando muito. E o Baby, já sabemos o sexo, vamos dar em primeira mão aqui no Balanço Geral ou não? Ainda não, Branquinho. Tô entrando no sexto mês aí, ele fez, é esse, tô esperando pros próximos dias, né? Muita gente agulha pra saber, inclusive eu, mas tô tentando conter a minha ansiedade aí pro próximo tração, vamos ver. Eu vou arriscar, é menino. Depois você me fala. Vamos ver se vai acertar. Eu sou bom pra acertar, viu? Sou bom pra acertar. Patrícia Piaça, bom sábado, bom fim de semana, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.